Boa tarde, já estamos no ar com o governo agora e as notícias que movimentam esta terça-feira. O Ministério da Economia detalhou hoje os novos recursos propostos pelo governo federal para socorro aos estados e municípios neste momento de crise causada pelo novo coronavírus. O valor total ultrapassa 127 bilhões de reais. A proposta inclui medidas como transferências diretas e recomposição de perdas de arrecadação, além de suspensão do pagamento de dívidas com a União e bancos públicos. Essa é a separação, 49,9 bilhões já em andamento, 77,4 bilhões de valores novos, totalizando 127,3 bilhões de reais. Portanto, é uma proteção ao contribuinte, é uma proteção ao cidadão nesse momento conjuntural que passamos. Em todo o país, as Forças Armadas seguem com as ações de combate à Covid-19. Hoje, os militares fizeram a desinfecção do Aeroporto Internacional de Brasília. Com roupas e equipamentos especiais, eles higienizaram os banheiros, o saguão e os balcões das companhias aéreas. Essa descontaminação de espaços públicos, onde há grande movimentação de pessoas, é para minimizar a propagação do vírus. A ação vem ocorrendo em diferentes localidades. Mais de 27 mil militares estão envolvidos nesse trabalho. Eles também estão ensinando os procedimentos a outros profissionais para que repitam a operação. O governo federal está convocando 5 milhões de profissionais do setor de saúde para trabalho voluntário no combate ao novo coronavírus. A ideia é cadastrar voluntários da área de saúde para reforçar o atendimento aos infectados em postos e hospitais do SUS em todo o país. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos. No total, 14 categorias do setor estão sendo requisitadas. É uma espécie de cadastro reserva com vagas para 5 milhões de profissionais. Os inscritos serão convocados de acordo com a necessidade. E quem for chamado vai ser qualificado pelo Ministério da Saúde por um curso à distância para poder atuar no combate ao vírus. Mas é sempre bom lembrar que se trata de um trabalho voluntário. E o voluntariado é temporário e sem remuneração. Janete é psicóloga aposentada e foi uma das primeiras a aderir à convocação. Eu entendo que quando a alma é acalentada, as dores do corpo são menores e as doenças são mais facilmente curadas. É o que eu entendo e a contribuição que eu posso dar neste momento. E se você é da área de saúde e quer se voluntariar, pode se cadastrar pelo endereço que aparece aí na sua tela. A gente fica por aqui. Até mais!